Este programa é livre para todos os públicos. Maria é a nossa mãe. Você já tomou posse dessa graça? Ela nos conduz e nos coloca no seu colo. Como é bom ter Maria, a nossa mãe. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora, confiante, minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço. Guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas. Comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade. Para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem são as pessoas e situações que você precisa entregar hoje para Nossa Senhora? Ela é a porta do céu. Não desista dos seus. Entregue-os a Maria, a nossa mãe. E ela vai levar até Jesus, o nosso Salvador. Que alegria podermos mais uma vez meditar sobre a vida de Maria. E olhando para aquilo que a Escritura atesta-nos a respeito dela. Parece pouco, mas a Sagrada Escritura diz muito a respeito de Nossa Senhora. E numa certa repetição, para que o nosso coração se convença daquilo que é a verdade de fé. E para que, crendo nesta verdade de fé, nós possamos abrir o nosso coração para acolhê-la com profundidade. Continuamos nesta escavação. Vou usar este termo. Porque estamos aqui, neste programa ao redor da mãe, no colo dela, como que um escavador, como um arqueólogo, que está à procura de fósseis ou objetos preciosos, com um pincelzinho, tirando carinhosamente, cuidadosamente, as camadas do solo, para que a gente não perca aquela preciosidade que está escondida. Estamos fazendo isso com a Sagrada Escritura. E de modo muito particular, no Evangelho de Mateus. Escavando nas entrelinhas do texto, que está presente na sua Bíblia, para encontrar aqui esta pérola. Aliás, permita-me abrir um parênteses. Uma das figuras de Maria, que inclusive, na iconografia cristã, é bastante explorada, é a pérola. Nós queremos encontrar esta pérola no terreno da Sagrada Escritura, que é a Virgem Maria. E no capítulo 2, Maria, literalmente, seu nome aparece presente no versículo 11, quando Mateus nos diz assim, Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Mais uma vez, Mateus reforça a maternidade de Maria com relação a Jesus. Parece um refrão, né? Maria, sua mãe, Maria, sua mãe, Maria, sua mãe. Mas é justamente nisso que mais hoje o mundo contemporâneo tem dúvidas e se questiona. Maria, de fato, é mãe? Maria, de fato, gerou e gerou. É mãe de Jesus. E não é uma mãe qualquer. Mas é uma mãe que está próxima. Vejam, nas entrelinhas desse texto, nós podemos perceber que se quisermos encontrar Jesus, não temos outro caminho se não nos aproximarmos da Virgem Maria. Perto de Maria nós encontramos Jesus. Os magos querem ver Jesus, mas encontram Nossa Senhora. Os magos querem adorar Jesus, mas antes encontram a Mãe do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui nós encontramos um segredo para a vida espiritual. A maternidade de Maria é para nós porta de entrada para a vida da graça. Não só pelo fato de que a graça, com G maiúsculo, entrou no mundo por meio dela, isto é, Jesus veio ao mundo por Maria, no ventre de Maria, mas também porque por Maria nós chegamos a Jesus. Assumir a maternidade de Maria na nossa vida é assumir que ela é Nossa Mãe e quer nos apresentar aquilo que ela tem de melhor. Jesus Cristo nosso Senhor, ela não se coloca em momento algum no lugar do filho dela. Ela poderia dizer assim aos magos, olha meu filho não está, está dormindo, acabou de nascer, mas deixe os presentes comigo, adorem a mim, que é a mesma coisa. Não, muito pelo contrário, ela faz questão de mostrar Jesus aos magos, de levar até para dentro de sua casa, para que eles abram seus cofres, apresentem seus tesouros àquele que é realmente merecedor e dono dos tesouros, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Assumir a maternidade de Maria na nossa vida, meus irmãos e irmãs, é fazer com que nós possamos ter um caminho mais certo, uma vereda plana que nos leva ao coração misericordioso de Jesus. É colocar na nossa vida esta guia certa, que nos mostra realmente esse grande tesouro, que é aquele a quem buscamos. Por que não buscamos simplesmente felicidade, não buscamos dinheiro, não buscamos prazer, quando ainda perdidos buscamos tudo isso, no fundo buscamos o Senhor. Estar perto de Maria é estar perto de Jesus. E esta proximidade dela é de mãe zelosa. Tal como Maria cuida atenciosamente de Jesus, ela faz também com cada um de nós, que está disposto a ser seu filho e a assumir a sua maternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, que neste dia você não tenha medo de estreitar os seus laços com Nossa Senhora, que você não tenha medo de pular no colo dela e de pedir a ela, mostra-nos Jesus teu filho, porque como ela fez com os magos, com certeza ela fará com você. Que Deus abençoe você e sua família. Ezequiel 44, profetizando sobre Maria, diz, Essa porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor de Israel entrou por ela. Por isso, ficará fechada. O príncipe, somente ele, poderá sentar-se ali para comer pão na presença do Senhor. Maria é a porta do céu, porque foi através dela que Jesus veio do céu para a terra. O meu nome é Marcelo, Sou membro da comunidade Materfus. Estou há 11 anos na comunidade, estou casado com a Luciene. Temos quatro filhos e temos um testemunho, o nosso último filho, Davi. Hoje ele tem quatro anos. Esse testemunho que nos encanta, que nos emociona também ao mesmo tempo. Ele passou por uma dificuldade desde o parto. Ele nasceu com um cordão pressionado, cordão umbilical. Então, desde ali, a gente viu que a presença de Nossa Senhora foi muito importante na nossa vida, porque o tempo inteiro eu clamava a ela. Eu pedia que ela cuidasse desse parto, do nascimento dele. E assim ela o fez. Cuidou dele desde o início, desde a internação, os 22 dias que ele ficou ali na UTI. O Davi, ele desantecipou o nascimento dele. E durante esse período dos cuidados na UTI, ali ele desenvolveu uma má formação, assim como todo prematuro. Então, ele teve uma má formação no intestino. E essa enfermidade, na maioria das vezes, leva a criança ali ao óbito. Então, o Davi passou por duas paradas, a cardiorespiratória, como o próprio nome dele diz, já é um guerreiro, então ele já estava lutando ali. E eu já vi a intercessão de Nossa Senhora ali, de colocar o Davi no colo dela ali. Assim como a gente tem a imagem aqui da Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Piedade, com Jesus no colo. Então, a gente já sentia a presença dela ali. Como mãe, o tempo inteiro, eu clamava a ela. Às vezes, ali naquela dor, como Maria teve, junto com seu filho na cruz, então eu depositava nela. E sempre nas minhas Ave Marias, eu pedindo que ela me desse aquela força que eu não tinha, para poder segurar o meu filho nos braços e ter essa esperança. E eu fiz uma promessa para ela, porque ele teria uns três meses de internação ou mais. e muitas das vezes os médicos não acreditaram que ele poderia vencer essa luta, né? E eu sempre confiando, mesmo ali com o coração muito apertado, muito doído. Às vezes, eu ficava ali na recepção, né? Pedindo à Nossa Senhora que me ajudasse. Era a única coisa que eu conseguia falar, Nossa Senhora me ajude, porque eu não tenho mais forças, eu não sei como e o que fazer. O meu filho está nas mãos daquele médico e a senhora está lá para tomar conta de tudo. E assim ela o fez, né? Ela me deu o meu filho em 22 dias, né? Ele poderia estar mais, mas ela me deu ele em 22 dias, próximo Natal, e ali a gente poder passar o Natal junto em família. Então, essa é uma graça muito grande. Não tem como falar que a gente é órfão, né? É uma criança forte, né? Muito inteligente, briga muito com os irmãos. Mas a gente vê o tempo inteiro ali, né? A mão da nossa mãe, né? Da nossa amada sobre o Davi. Em todo momento, ela ainda tem esse cuidado com ele. Então, é uma alegria muito grande para nós, né? Os irmãos também ali. Ele sempre está ali na alegria dele. Às vezes, até brigando um pouco, né? Ali com os irmãos, mas está sempre alegre. Então, é uma graça muito grande tê-lo conosco. Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Por o esplendor Por o esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria eu encontrei A vida A vida que pra mim Eu quis Imaginei Como seria O paraíso De Jesus Com paz e harmonia Em nossos Corações Pra sempre Então Seria eterno Em louvor Aquele que um dia Veio E nos salvou Ó Mãe Santíssima Me leva A Deus E para sempre Exultarei Com cantos Ternos De louvor Buscando a salvação E nesta hora Em que eu Me rogo A ti Dentro em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu Ó Mãe Santíssima Me leva A Deus E para sempre Exultarei Com cantos Ternos De louvor Buscando a salvação E nesta hora Em que eu Te rogo Aqui Dentro em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu E nós queremos Nesta hora Nesta hora Virgem Maria Abrindo os nossos Corações Entregando a ti Os nossos Sentimentos A nossa vida Como estamos Hoje Nós nos colocamos Em tuas mãos Porque sabemos Porque sabemos Virgem Maria Que a senhora Cuida de nós Cuida daqueles Que nós Apresentamos Na senhora Para a senhora Nesta hora E assim Eu quero convidar Você mesmo Que me ouve Que me assiste A ir apresentando As situações As pessoas As realidades Que precisam De salvação Que precisam De Jesus Salvador Realidades Da sua casa Realidades Dos seus amigos Pessoas Da sua família Que pediram Reze por mim Quando você estiver Apresentando As suas intenções Se lembre de mim Também Maria é porta Do céu Ela nos conduz A Jesus Salvador Por isso Apresente A sua família Nesta hora Apresente Os seus filhos Seu casamento Apresente As realidades Da sua casa De educação Dos filhos As situações Financeiras Quem sabe Até mesmo Alguma enfermidade Que está aí Na sua casa Com confiança Apresente A Virgem Maria Pedindo Esta salvação Jesus Que possa Entrar Na sua casa Neste dia Jesus Que possa Permanecer Contigo Diante das realidades Mais difíceis Mais difíceis Daquelas situações Que você tem Como perdido Não tem mais jeito Que a salvação Entre na sua casa Através Do colo Da mãe Do colo De Nossa Senhora Você possa Você possa ser visitado Senador No desespero Nas aflições Nas decisões Que você precisa Tomar Que a salvação Cristo Entre na sua casa E permaneça Com você Por isso Nossa Senhora Nós entregamos Confiante A Senhora Cuida De nós Nós entregamos Confiante Porque a Senhora Providencia A Senhora É a mãe Da misericórdia A Senhora É a mãe Do Salvador Queremos rezar Por você Que agora Vai apresentando As suas intenções Através Do nosso Youtube Quantas pessoas Que vão colocando As suas intenções Nós não conseguiríamos Ler todas Mas Nossa Senhora Tem o olhar Sobre a sua intenção Nossa Senhora Tem o olhar Amoroso Sobre aquilo Que você pede Por isso Peça com confiança Que a salvação Entre na sua casa E a salvação É Jesus Cristo Por isso Nossa Senhora Tu que és Porta do céu Tu que trazes O menino Deus Para nós O nosso Salvador Recebe as nossas Intenções Recebe os nossos Clamores Mãe Nós precisamos Da Senhora Nós confiamos Na sua intercessão Por nós Virgem Maria E por isso Nós queremos Mais uma vez Cantando esta canção Rezando Com esta canção Entregar A abandonar As nossas vidas Nas Tuas mãos A Senhora Que é Mãe De misericórdia A Senhora Que é Mãe De ternura E olha para nós E nos conduz A Jesus Se a dor Assim Por esplendor E amor De mãe Sacrário Vivo De Deus Pai Em Ti Em Ti Maria Eu encontrei A vida Que pra mim Eu quis Imaginei Como seria O paraíso De Jesus Com paz E harmonia Em nossos Corações Pra sempre Então Seria eterno Em louvor Aquele 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 que Um dia Veio E nos salvou Ó Mãe Santíssima Me leva A Deus E para sempre Exultarei Com cantos Ternos De louvor Buscando A salvação E nesta Hora Em que Eu Te rogo Aqui Dentro Em meu peito Está A vontade De Te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu E nós Te rogamos Aqui Nossa Senhora Com o título Da Mãe da Piedade Rogamos Para que a Senhora Como está Com Jesus Em seus braços No seu colo A Senhora Possa rogar Mãe Aqui Nesta Basílica Por tantos Que vêm Pessoalmente Mas aqueles Que assistem Agora A TV Canção Nova Rogar Por aqueles Que pedem Pelas Suas Famílias Aqueles Que estão Pedindo Por um Emprego Nesta Hora Pela Situação Financeira Por uma Dívida Roga Nossa Senhora Intercede Pelos Seus Filhos Por aqueles Que tanto Necessitam Da Salvação E esta É a Palavra Meu irmão E minha irmã Para nós Nesta Noite A salvação De Deus Que precisa Entrar Nas Nossas Casas A salvação De Jesus Que precisa Entrar Na sua Vida Te tirando Até mesmo De situações De pecado De vícios Maria Maria É a Porta Do céu Que através De Nossa Senhora Hoje Você possa Fazer o Compromisso De buscar A confissão De rezar Mais Para que a Salvação Cristo Possa Entrar Na sua Casa A moção Interior Que me Vem É de Pessoas Querendo Decidir Por si Próprias Eu tenho Conhecimento Eu tenho A inteligência Então eu decido Por mim As realidades Da minha Casa Da minha Família Mas há um Sobrenatural Sobre a Realidade Que você Vive Há um Combate Espiritual Sobre as Realidades Que você Passa E combate Espiritual Se vence Com armas Espirituais Não é pela Força Da palavra É pela Força Do Espírito Santo De Deus Pela Presença De Nossa Senhora Na sua Casa E como Você vai Vencer Levando A salvação De Jesus Cristo Para sua Casa Intercedendo Rezando Pelos Seus Colocando Eles Dentro Do coração De Nossa Senhora Ela É a Porta Do céu E leva Nos Para a Salvação Creia Nisso Creia No Poder Da Oração Cria No poder Da Palavra De Deus Na intercessão De Nossa Senhora Sobre a Sua Família Ó Mãe Santíssima Me leva Deus E para Sempre Exultarei Com cantos Ternos De louvor Buscando A salvação E nesta E nesta Hora Em que Eu Te rogo Aqui Dentro Em meu Peito Está A vontade De Te Conhecer Maria Tu Que És Porta Do céu Terno Quío �it Terno Dl Terno Legenda Adriana Zanotto